Nesse sábado, dia 15, a partir das 18 horas, tem mais uma vernissagem aqui no Ecos Studios. É a Exposição de Arte Internacional Sinergia, que conta com 40 obras de artistas internacionais de mais de 20 países. Estou esperando você aí para a gente bater um papo, para conhecer essas obras sensacionais, para tomar uma cervejinha, comer um lanche. Para participar é grátis, mas você precisa se inscrever. Os detalhes estão aí na descrição do vídeo. Estou esperando você, hein?